Em 2009, Rosa enfrentou duas grandes tragédias, a perda de um filho e os estragos causados por uma enchente. Entre a enchente que veio e a perca do meu filho, a perca do filho é bem mais dolorida. Porque bens materiais você vai fazendo, você trabalhando, você vai vencendo, você vai fazendo. Agora um filho não tem, tem sabe, é uma dor que, onde você está, sabe, você sente aquela falta, aquelas saudades e, por último, a gente, assim, correndo muito com ele, né. Então foi bem difícil, bem complicado mesmo. Segundo Rosa, a batalha do filho começou aos três anos e meio, com o diagnóstico de um tumor na cabeça dele. Após anos de luta, Rodrigo faleceu em 2009, aos 15 anos. Para Rosa, lidar com a perda do filho e dos bens materiais foi um processo extremamente doloroso, especialmente ao enfrentar as primeiras festividades sem ele. No entanto, ela persiste em incentivar aqueles que enfrentam o luto a buscar ajuda. Precisou ir procurar um médico, vai. Precisou tomar um medicamento, toma. Se reunir, não ficar, assim, muito fechado, só fechado, trancado. Conversar, dar risadas, que é tão bom dar umas gargalhadas, né. E procurar ajuda, temos que procurar ajuda. E Deus, primeiramente Deus. Que se você estiver ali pedindo muito a Deus que te dê força, que te dê coragem, você vai vencer. Segundo a psicóloga Débora Maria Biesec, existem diversos tipos de luto. E cada pessoa reage de maneira única ao passar por eles. Quando a gente perde uma pessoa muito querida, uma pessoa próxima, quando a gente perde um emprego, quando a gente perde um animal de estimação, quando a gente perde nossa saúde também. Então, há várias formas que o luto se manifesta. Algumas pessoas vão manifestar aquilo que é mais comum, né, de se ver pelo choro, pela tristeza. Mas também algumas pessoas podem sentir raiva, né, afinal, perder um emprego, perder casa, pensando nas enchentes, né. As pessoas também podem sentir raiva. A Elisabeth Cabler-Rosa, ela escreve no livro sobre a morte e morrer, cinco fases do luto. Que pode ser a negação, né, negar o ocorrido, sentir raiva. Vem o estágio da barganha, uma negociação para tentar anular aquela perda. Aí, a depressão, que já é um estágio mais elaborado do luto. E, por fim, a aceitação. Segundo a psicóloga, o período de luto pode se estender de seis meses a um ano e meio. Especialmente porque, nesse período, enfrentamos as primeiras datas comemorativas sem a pessoa querida. Para ela, é crucial que cada indivíduo respeite seu próprio processo de luto, sem reprimir suas emoções e que aqueles próximos desempenhem um papel fundamental ao oferecer ajuda. É ajudar a evitar falar algumas coisas, por exemplo, a não chore, a ele descansou, ela descansou. Não são falas que ajudam. Muitas vezes pode contribuir a pessoa a se sentir culpada pelo que aconteceu. Então, é respeitar aquele momento, né, estar ali próximo da pessoa, verificar se tem alguma questão burocrática, talvez, que você possa fazer. Porque, nesse primeiro contato, esse primeiro momento do luto, às vezes, algumas pessoas têm dificuldades em raciocinar. Então, pessoas mais próximas, né, ver o que é possível fazer, questões mais burocráticas e estar ali, atento à pessoa e, também, com o tempo, incentivar que ela busque organizar a sua rotina, convide ela para realizar algumas atividades que você sabe que ela goste. Então, é estar ali perto e observar. Se você conhece a pessoa, você vai saber como ajudar. Rose, que enfrentou o luto pessoalmente, sabe perfeitamente que as palavras podem ser úteis, mas também podem dificultar o processo de recuperação. Às vezes, o silêncio ali, uma boa companhia ali, te ajuda e te deixa você super bem. Então, vamos lá.